O que é o Conselho Familiar? 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 O Sr. Presidente, mas é uma freguesia, por exemplo, em termos populacionais, qual é o número de... vamos falar de eleitores desta freguesia? Em termos de eleitores, temos 3.200 eleitores. A nossa freguesia é pequena, é uma freguesia pequena. Portanto, isto parece poucos eleitores, mas em termos de densidade populacional, se calhar somos a freguesia do Conselho de Vila Nova de Familiar com maior densidade populacional. Tem pouco território e muita gente. Exatamente. Segundo os últimos censos, a população cresceu ou diminuiu, Sr. Presidente? Cresceu um pouco. Cresceu. Tem alguma explicação quando, na maioria dos casos, decresceu, as pessoas foram ou falecendo ou foram fugindo das localidades e a sua ter realmente aumentado a população? Tem alguma explicação para isso, Sr. Presidente? Pronto, a nossa vila já foi em tempos um berço, como disse, o ninho das indústrias testes, foi-se transformando. Neste momento temos escolas que frequentam as escolas cerca de 4.000 alunos, temos o hospital que dá 700, 800 consultas diárias, temos muitos serviços, portanto, isso cativa as pessoas e isso faz com que elas venham para os locais onde há as coisas. Portanto, que Ibadaba é uma vila. Ibadaba é uma vila, já há 27 anos. Portanto, vocês têm cá hospital? Hospital, temos posto da GNR, temos bombeiros, temos todos os serviços essenciais para servirem à população. Por exemplo, vamos pegar na parte escolar, Sr. Presidente. Aqui uma criança sem sair da freguesia vai até que ano de escolaridade? Pode fazer o percurso escolar desde o jardim de infância até ao 12º ano. O que é muito bom, então. É, não precisa se deslocar para outros locais para fazer tudo isto. Será exatamente como o Sr. Presidente diz, é uma das razões que há que faz com que as pessoas fixem mais aqui, será realmente por essas valências que vocês têm? Fixam-se pelas escolas, pela proximidade, mas também pela qualidade das nossas escolas. Se repararmos... É isso que eu lhe perguntei. Em termos de parque escolar, como é que está aqui a sua freguesia? Foi, teve um parque escolar renovado ou não tem? É assim, nós temos uma escola primária, temos um jardim de infância novo, temos uma escola primária que também foi renovada, peca por falta de salas, mas com um protocolo que a Câmara Municipal fez com a didáxis, os alunos que não têm possibilidade de frequentar a nossa escola estão a frequentar salas da didáxis, embora seja na mesma escola primária, mas frequenta salas noutra escola. E as outras escolas que nós temos, escolas do segundo ciclo, são escolas particulares. Particulares, mas com um contrato de associação, funcionam como um... Igual a uma escola secundária, uma B2-3 em qualquer lado. Exatamente. Com certeza. Ora, Sr. Presidente, em termos de segurança, como é que está a ribadade? Não está fácil, mas penso que tem diminuído os problemas de segurança e penso que, pronto, temos GNR, temos um policiamento de proximidade, temos a escola segura a passar diariamente pelas escolas e, portanto, isso cria segurança e cria... Há as pessoas que procuram contrariar a segurança, cria um bocado de medo e, se calhar, afastam um bocado... E qual é o tipo de... qual é a criminalidade mais recorrente daqui do seu... da sua freguesia, Sr. Presidente? Não há grande criminalidade, portanto, é pequenos... Pequeno furto. Pequenos crimes, não, nada de especial. Tem-se... notou-se de alguma forma, com esta crise, notou-se de alguma forma o acentuar dessa criminalidade ou não? Ou não se fez repercutir? Penso que não se fez... isso não se nota. Nota-se noutras questões, nas questões da falta de trabalho, nas questões das pessoas viverem menos bem, mas... Mas em termos de segurança, não? Não, não, penso que não. Sobre-se, instituições de saúde social a operar na sua freguesia, tem, não tem? Temos, temos o Centro Social de Ribadave, que tem todas as valências, desde o berçário até o acompanhamento no pódio escolar, temos o Hospital de Ribadave, tem uma unidade de cuidados continuados, tem, penso também... Por exemplo, há alguma instituição que preste, por exemplo, a assistência ao domicílio aqui? O Centro Social de Ribadave presta, serve refeições ao domicílio, faz o acompanhamento das pessoas que estão acamadas e que necessitam de apoio. Tem ideia de quantas famílias é que, no fundo, beneficiam desse apoio domiciliar, Sr. Presidente? Sinceramente, não. Sei que, pronto, nós temos que começar... o Conselho de Famalicão está bem organizado em termos de apoio social, tem uma rede social que funciona e que é acompanhada por todas as pessoas, da qual a Junta também faz parte, portanto, mas... Quero-nos explicar um pouco... Em termos de números, sinceramente... Não está dentro, também não será da sua competência, portanto, não faz mal. Quero-nos explicar um pouco como é que funciona, como é que é articulado realmente, por exemplo, a Junta, a rede social com a Câmara, como é que é feita esta articulação, por exemplo. Desde que vocês detectam um caso, por exemplo, de uma família a passar mais privações, é disputado de alguma forma, algum mecanismo pela Junta para que é que essa família seja incluída, presumo eu, na rede social aqui de Famalicão? Sim, desde que nós detectámos algum caso, que nos chegue ao conhecimento de algum caso de necessidade, sinalizámos o caso junto da rede social e o próprio organismo faz com que as coisas andem, que as pessoas sejam acompanhadas, que sejam... que lhes sejam entregues aquilo que é necessário. O Sr. Presidente acha que a rede social que funciona aqui em Famalicão? Em Famalicão funciona, felizmente. Não têm aparecido aqui grandes carências à sua porta? Carências há sempre. Agora, há... é que, logo que se nota, fazer um esforço para se poder solidarizar e ajudar de forma a que isso se colmate. Nós, se tivéssemos que pôr ribadar num gráfico qualquer, em que situação é que eu coloquei? É uma freguesia rica? É uma freguesia pobre? Que tipo de freguesia que nós estamos aqui a falar, Sr. Presidente? Pronto, estamos a falar de uma freguesia mediana, em que temos pessoas bem na vida e temos pessoas que não estão tão bem. Pronto, o que ser mediano hoje em dia já não é assim muito mau, Sr. Presidente, permita-me que lhe diga. Ou, Sr. Presidente, também há outro assunto que nós não podemos deixar de falar, que é o novo mapa autárquico, que afeta as freguesias. E eu perguntava-lhe, à luz do novo mapa autárquico, a freguesia de Ribadar só fala uma alteração ou fica igual? Desde a primeira hora em que foi lançada este problema, Ribadar manteve-se sempre fora das uniões, quer pela distância que tem da sede do Conselho, quer pelo tipo de freguesia que é. No entanto, se calhar, e porque, pronto, isto teve muitas alterações, na primeira fase, se calhar, se nós nos agregássemos as outras freguesias era muito bom, porque criávamos uma freguesia com mais poder, portanto... Com mais escala. Com mais escala e isso seria bom para nós. As coisas alteraram-se e, pronto, não aconteceu assim e penso que está bem. Não quero opinar sobre o resto das freguesias. Mas então ficam sozinhos. Sim, senhor. Mas a opinião do Sr. Presidente, por exemplo, não vamos... já percebi que o Sr. Presidente não quer muito falar sobre exatamente o mapa autárquico, que aqui foi malicão, e eu perguntava-lhe, no modo geral, se o Sr. Presidente concorda ou não que tenham mexido no desenho das autarquias. Eu penso que era preciso mexer, mas também penso que as pessoas não quiseram levar a peito isso. E se calhar, na altura em que deviam ter discutido as uniões e essas coisas, as pessoas sempre estiveram-se de discutir. E depois tiveram que receber uma... um trabalho feito a regra e esquadro, em que as freguesias até, se calhar, às vezes nem têm nada a uma a ver com as outras. Portanto, quando... se o trabalho é feito das freguesias para cima, as freguesias sabem onde é que se devem juntar, as que têm afinidades umas com as outras. Como as pessoas não quiseram discutir, deixaram os outros resolverem por nós, por quem devia discutir, agora se calhar as pessoas estão contra... mais contra porque já eram contra, mas se calhar agora não... as coisas não saíram com o motivo. Posso depender das suas palavras, portanto, que a Câmara Municipal de Famalicão não se pronunciou em relação à anexação? Não se discutiu. A situação... a Câmara Municipal... Optou pela não pronúncia, então? Não, não optou pela não pronúncia, mas optou por uma solução que penses que era inviável. Dentro daquilo que estava a ser discutido, a que foi apresentada era reunir só uma freguesia, portanto, de certeza que não passaria. Acabaram por deixar que outros fizessem as coisas por nós. Com certeza. Mas reconhece, se calhar, que há casos em que o mapa ao tarde podia ser revisto, mas o maior defeito deste tipo de revisão foi feito porque foi feito à rebelia, foi tentado fazer à rebelia das populações e não falando com elas, porque, combinhamos, nós temos freguesias aqui vizinhas, não, conselhos vizinhos-bossos, com 86 freguesias, o que parece manifestamente muita freguesia para o território que têm. Estou a falar, nomeadamente, de Barcelos, não lhe parece, Sr. Presidente? Pronto, e se calhar isso era uma boa altura para resolver esses problemas, mas penso que esses problemas deviam ser resoluídos das freguesias para a autoridade que comandou isto e não ao contrário. Nós deixámos que eles tomassem, há muitos conselhos em que fizeram propostas e penso que essas propostas foram aceitas, porque discutiram, porque acharam conveniente, acharam a forma de resolver a situação, a sua forma, e não a forma que quem tinha o dever de resolver fez. Sr. Presidente, o senhor, como conhecedor da sua população, não acha que se isso fosse posto à consideração dessa população, ela optava sempre por ficar sozinha? Outra coisa é nós podermos optar por ficarmos sozinhos, outra coisa é dizer assim, nós temos que nos reunir, nós temos que nos unir a alguém, e portanto essa discussão tem que ser feita de outra forma. A maneira como tratar o assunto é que o Sr. Presidente não concorda, então. Pronto, acho que devia ser discutido. Com certeza. Sr. Presidente, vamos abordar um assunto que não tem necessariamente a ver, não é necessário diretamente a ver com o Sr. Freguesia, mas que no fundo afeta, aqui antes começámos esta entrevista o Sr. Presidente disse e é sabido que aqui Riva d'Aves chegou a ser um centro empresarial da área têxtil, vamos chamar até uma potência na área têxtil, esta crise que a Europa atravessa e que nós fomos um pouco de arrasto, e infelizmente somos um dos cabeças de cartazes, veio fazer com que essa forte indústria também terminasse. E eu fazia-lhe uma pergunta, se olharmos agora para um passado, para a altura em que nós dissemos sim à União Europeia, e futuramente também concordamos com a construção de uma moeda única, e vendo a crise que nós estamos a atravessar hoje em dia, e a dificuldade que nós estamos a ter para sair dela, o Sr. Presidente continua ou acha que foi boa e daí nós temos entrado? Pronto, é assim, a União Europeia trouxe-nos coisas muito boas, trouxe-nos desenvolvimento, mas se calhar também trouxe-nos coisas más, e isto que nós estamos a pagar, esta falta de emprego, e tem um bocado a ver com isso, mas se calhar se estivéssemos fora da União Europeia teríamos os mesmos problemas. Agora, não sei, pronto, nunca pensei se seria bom nós sairmos da União Europeia ou não, porque... O sair, eu concordo com o Sr. Presidente, acho que sair seria difícil de mal. Agora, o não ter entrado, acha que nós teríamos tido muito prejuízo com o não ter entrado, Sr. Presidente? É assim, nós entrámos, portanto, acho que tivemos grandes proveitos por entrarmos na União Europeia, entraram fundos às carradas, como se costuma dizer, fundos para Portugal, para nós nos desenvolvermos e para, se calhar, esses fundos não foram bem aproveitados, se calhar foram desviados, e se calhar estamos a pagar um bocado essa fatura. O que me leva diretamente à minha próxima pergunta, o Sr. Presidente acha que falta qualidade nos nossos políticos? Não queria responder a isso. Não tem que se comprometer, pelo amor de Deus. Não sei, pronto, é assim, como em todas as profissões, há bons e há maus, se calhar na política também há bons e há maus, nós temos, não temos tido a sorte de nos calharem os bons. Nós temos tido governos de alternância, portanto, quando falamos disto, nós estamos a falar de uma força política da A, B, C ou D, não, nós temos, desde pós-25 de abril, temos tido forças completamente distintas no governo, temos tido uma alternância política, isto culminou, não é com culpa de um governo, não estamos aqui a procurar atribuir culpas, estamos a falar dos políticos na sua generalidade, não é o político A, nem o político B, nem o partido A, nem o partido B, estamos a falar na sua generalidade, porque se há uma coisa que é sintomática e nós temos que conhecer, é que quando um partido da oposição contesta uma medida que o partido do governo tomou, quando deixa de ser oposição e passa de ser partido do governo, também não volta com essa medida atrás. Tem sido recorrente este fator. Portanto, nós, e quando eu lhe pergunto isso, o Sr. Presidente estava a lhe perguntar só uma avaliação genérica de outros políticos, assim, não é não olhando para o político B, A, nem B, nem para o partido A, nem B. Pronto, e se falamos dos partidos no arco do poder, é assim, há ânsia, ganância pelo poder, e às vezes isso prejudica as pessoas. A boa governação. Exatamente. Com certeza. Sr. Presidente, só para fecharmos este capítulo da Europa, o Sr. Presidente tem de alguma forma, não tem a forma secreta, se não seria o número um daqui do país, o herói daqui do país, mas tem de alguma forma uma ideia de quantos anos é que esta crise ainda nos acompanhará? Não faço a mínima ideia, nem sequer. Espero que seja rápido e espero que estamos todos a fazer muitos sacrifícios. E a cada vez que temos que pagar um imposto notamos que aquilo é maior e cada vez que fazemos qualquer coisa notamos que é tudo muito diferente. E, portanto, espero que isto seja rápido, sermos aqui e que consiga haver um consenso para que nós possamos arcar com as dívidas que temos e resolvê-las, e resolver a vida a melhor, a bem. A vida da população. Sr. Presidente, então vamos falar novamente, vamos voltar aqui novamente à sua freguesia, que é o que realmente importa, e vamos diretamente falar do seu mandato. Em termos de mandato, Sr. Presidente, qual é a situação em que está? Este é o terceiro mandato, portanto, estou em fim de linha. Nas próximas eleições, já não me candidatarei. Ele vai andar na vida política, Sr. Presidente? Se calhar não, eu gosto de política. Estou aqui porque gosto da política, gosto de ajudar as pessoas e irei continuar a fazê-lo. Agora, a forma como vou fazer ainda não me passou pela cabeça. Sr. Presidente, concorda com a limitação de mandatos? Concordo plenamente. Penso que, se calhar não pelas ideias que puseram quando limitaram os mandatos, e eu agora que estou cá dentro posso dizer, acho que muito tempo, é preciso sangue novo, ideias novas, portanto isto tem que haver alternância, tem que haver outras pessoas. Acho que uma freguesia, como uma pessoa muito tempo corre o risco de estagnar, de parar, de a pessoa achar que está tudo feito e não ter novas ideias para injetar na sua freguesia. Ideias há sempre, mas depois também temos que nos queixar sempre às mesmas pessoas, temos que reivindicar sempre aos mesmos isto, acompanhar, de vez em quando alterar, quer dizer, desta vez vem outro, não é o mesmo? Sr. Presidente, apesar de estar à saída, concorda inteiramente com os três mandatos? Concordo, sim, senhor. Com certeza. Sr. Presidente, quer-nos fazer, mesmo em termos de memória futura, uma vez que está de saída, e um dia servirá para recordar o último ano em que esteve à frente desta freguesia, quer-nos fazer um pouco a história de algumas obras feitas nestes 12 anos? Depois, ao longo destes 12 anos fizemos muitas obras, obras nas vias, obras de muito género, no entanto, aquela que mais me marca e pela qual lutei e que muito gostou aos cofres do nosso município, foi o saneamento básico. Eu não conseguia conceber como é que a vila, a freguesia mais urbana do Conselho de Vila Nova Famalicão, conseguisse viver nos tempos que correm sem saneamento básico. Foi uma luta, conseguimos, conseguimos que 95% da vila tenha saneamento básico, portanto, foi uma grande obra, para além de outras que fizemos. Mas é o que mais um marca deste mandato. Marca mais a mim e se calhar não se nota tanto para a população. Era isso que eu lhe dizia, os políticos costumam dizer, que é a obra que não dá votos, porque é a obra que está debaixo do chão e não se vê. Faz muito jeito à população, mas não se vê. Não me fez, não tenho qualquer sentimento contrário, mas se calhar foi a melhor, penso que foi a melhor obra e nem foi por isso que eu perdi, porque se ganhei três vezes é porque as pessoas também acharam que eu fiz algo que elas precisavam e que é bom para a qualidade de vida da nossa vila. Sobretanto, e o que é que falta fazer em Ribadá? Aí faltam fazer muitas coisas e cada vez aparecem mais. Olha, diga lá, uma coisa que o senhor, mesmo não sendo presidente desta autarquia, quer que gostasse de ver feito daqui a uns anos, olhar para a freguesia e dizer, isto fazia muita falta, por exemplo. Tem alguma coisa que gostasse? Assim, em termos de grandiosidade, gostava que Ribadá tivesse um parque de lazer para que as pessoas pudessem lá andar durante as horas de ósseo. Nunca foi tentado por ser presidente durante estes 12 anos? Tentámos, indicámos lugares, mas só que isto é uma obra muito grande e que implica grandes custos, portanto não foi possível. Há sempre obras que são necessárias, por exemplo, nós temos cinco turmas da escola primária a funcionar na didáxia e gostava muito mais que elas estivessem juntas e que, portanto, essa será a próxima, será a reivindicação máxima do próximo presidente da junta, será alargar a escola de forma a que funcione o seu público. A concentrar os miúdos todos no mesmo sítio. Sim. Ó Sr. Presidente, indo agora para um aspecto mais lúdico desta nossa conversa, vamos falar um pouco do padroeiro ou padroeira desta freguesia. É capaz da nossa telespectadora, para já se é padroeiro ou padroeira? O padroeiro de Rivadabé é São Pedro, no dia, portanto... Mas festeja-se exatamente o dia 29 de junho ou no fim de semana seguinte, há uma festa, uma grande festa, que se calhar é das maiores festas a nível de retiradas da cidade, se calhar é das maiores festas do Conselho da Nova Tufa-Malicão. Estamos a falar de uma festa com Romaria, sem Romaria? E tudo. É uma festa religiosa, uma festa profana, com toda a... Costuma-te dizer que há gente que não é de Rivadabé? Muita gente. Terá sempre muita gente de Rivadabé, porque fazemos um esforço para que elas tenham qualidade e para que saibam as pessoas de Rivadabé. A nível gastronómico, Sr. Presidente, Rivadabé tem alguma coisa que o Sr. Presidente recomende ou não? Temos bons restaurantes, não temos restaurantes com pratos típicos, mas temos bons restaurantes, a nossa almoça ou a janta bem em Rivadabé. Por exemplo? Restaurant Tosco. Tosco? Sim. Olha, é um nome curioso. Tosco. Nome curioso. Há mais, há mais. Acha que quem cá venha a usufruir, por exemplo, das vossas festas, ou ter que recorrer a uma freguesia vizinha, não necessita? Não, não necessita. Não necessita. Temos restaurantes com capacidade para muita gente. Está satisfeito. Ó, Sr. Presidente, em jeito de despedida, o que é que gostava de deixar de dizer ao seu telespectador? Aqui ao seu freguesia e ao nosso telespectador? Sei lá. Gostava de dizer que todos estes anos que estive à frente da junta fiz o máximo daquilo que podia para servir os meus concidadãos. Se mais não fiz, é porque não foi por falta de vontade. E espero que quem vier a seguir, que seja uma pessoa tão bem que lute por esta vila e que ponha de lado um bocadinho a política, porque quando nós vamos para um cargo daqueles, um cargo de Presidente da Junta, devemos olhar pela nossa freguesia e não pelas cores políticas, pelas quais até nós nos candidatámos ou nos deram o apoio. As pessoas primeiro. Primeiro a nossa terra, as nossas pessoas, e depois a política. Posso lhe perguntar se de alguma forma vai ter alguma intervenência num possível futuro Presidente daquilo desta freguesia, Sr. Presidente? É claro que vou dar o meu apoio a quem eu achar que tem qualidade, as qualidades que eu ainda agora referi, que gosto mais de Ribadave do que da política. Ainda não há candidato? Já há candidatos, já há vários candidatos em Ribadave, isto já está tudo em movimento. Mas ainda não há um definido que o Sr. vai apoiar? Ou ainda não é público? Já é público, é público. Eu irei apoiar uma candidata, por acaso. Uma candidata? Sim. Já houve alguma presença feminina aqui à frente desta Junta? Não, nunca houve e penso que nem sequer como candidata. Já agora é capaz de nos deixar o nome? Susana Pereira. Susana Pereira será, pelo menos em termos de apoio do Sr. Presidente, vai ser a candidata. Sim, Sr. Sr. Presidente, vou terminar da mesma forma como comecei esta nossa agradável conversa, ou seja, agradecendo-lhe o bem que nos recebeu nesta sua casa. Desejo-lhe a melhor sorte para a sua vida futura, como um cidadão comum ou como um político num outro setor da sociedade que não a presidência desta Junta da Freguesia. e o nosso muito obrigado por nos ter recebido. Muito obrigado também. Quanto assim, caro telespectador, encontre-nos de novo neste ou noutro Conselho Qualquer, mas sempre neste seu programa, há outro aqui em sua casa. Até lá então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho